Música 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 Galera, hoje é o Bananal aqui, ó Tanto de moto, galera, o Dieguinho aí Show a galera aí Só a galera top Vamo aí Cê tá doido Deu moto, hein Jesus, vai rolar Vai rolar não, hein Jesus Vai rolar não, hein Música Música E aí galera, começou Bananal Vamo embora Música 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 O que é isso? Caralho! 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 Vamos lá. E aí, galera, não passam nisso não, hein? Vamos lá. Pode ir que vai, pode ir que foi. Foi não? Não, não. Aí lá. Não, não, Joranda. Vai cortar? Esse cara tá descendo e vai cortar, ué. Vai cortar? Vai. 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 É o seu território aqui, não vai vergonha não Não é meu não O que é isso, rapaz? Essa moto era de puxador, hein, fazia a moto Tá nela, violenta Morria todo, os caras estão morrendo até porque eu não abriu Dá nela, meu amigo Dá nela, catuça Ali é pior, é lá de cá, ó Ele não vai não, hein Peraí, peraí, peraí Você tá doido Tá nela, violenta É isso, rapaz É isso, rapaz É isso, rapaz Joga a terceira, tá lá na lata É isso, rapaz É isso, rapaz Gostou? Eu não abriu Ah, é isso, rapaz Isso é o Tá nela, violenta É isso, rapaz 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 Mas que segundo CRM subiu até agora? Terceira? Tá nela, meu amigo! Fez bonito, hein? Deu conteúdo! Ô Gabriel! Gabriel? Joga o corpo aqui pra frente, velho! Gabriel do treme-terra Pode sentar em cima do Guido, meu amigo Eu vou lá e coloco aqui Ô Chiquinho, não envergonha não, Chiquinho! Treme-terra também? Ô Chiquinho, treme-terra Fez bonito ou não? Tá roaldinho, fez! Tá gravado! Você tá doido! Ô Ricardinho! Ô Datinho! Pelo amor de Deus! Olha o není do mundo! Não trouxe lá, meu irmão! Cabeja nenhuma! Cuidado aí, galera! Cuidado aí! Cuidado aí! Segura, segura! Boa gente! Boa galera! Boa galera! Boa galera! Boa galera! Boa galera! Que isso! Em casa, rapaz! Cala! Em casa fazendo isso, goiano! Aaaaaa! Que isso! Falar que o Goiânia tá subindo aqui de uma roda? Que que é isso? Não, tem nada de importar Joga fora do tris O meu? Rapaz, você tá se chamando de uma roda porque tá até bonito Tem gente lá, ó Isso aqui vai pro grupo depois Não vem, não Calma aí, calma aí Não vem não Vai lá, Vinil Depois eu mando pro Crispim lá Rapaz, se não é o Demil, a moto tá cá em cima dele Você arrastou a terceira lá embaixo? Em cima dele Você não segura a moto Não dá essa tarefa pra nós não? Não dá essa carta não? É, Goiânia O pouco aí cai pra cima e cai pra baixo Olha só o fomento gostoso Mas ele pode montar nela ali, ó Monta nela Eu também acho que vou caçar rumo E aí, a moto tá aqui, ó Só o Matheus Matheus não subiu o que não, porra? Não, ele não subiu, ainda não A moto não subiu Não subiu É, a moto não subiu É, a moto não subiu O que é ele? É, beleza? É, o que é? É, o que é? É, o que é? É, o que é? Cê tá com medo assim? Ô Ricardo, santa crada do rosto Eu tô correndo na roda Ô Ricardo Passa pra um lado pra fazer mais bonito Tá filmado? Duas fichas do Ricardo? Segunda! Segunda já! Ô tô com a paella trilha rapaz Ó o topo Ô sai daí Ricardo Ô Ricardo Ô cara o cara quer descer Ô Ricardo, sai da frente Comece a mais Docinho Ô Docinho, sai da frente Docinho Ô Docinho Muta nela Docinho Ô Muta nela Docinho Corta a moto rapaz Ele é moto Ô Muta Ô A Muta seu porra E aí gente, quando é a gente que tá lá embaixo, com a sorra falando aí Olha o tanto de terra solta já Olha lá, cortou volta, olha lá Tá nela, minha amiga do 29 Au, palco César Vai, na Errou, errou Aêêêê É que tá ali, é o Thiago? Não O que desceu é o Thiago, é o Thiago? Mas corte, o Ricardinho tá cortando volta Tá, olha lá É o melhor embaixo lá, cortando volta O Ricardinho zoa a gente que não sobe no lugar Matheus, Matheus Não Tá nela, né? Vai, vai, vai Aêêêêêê Aêêêêê Aêêêêê Aêêêê Feito bonito, minha amiga Aêêêê E aí, galera, deixa eu continuar a piscina Aêêêêêê